Alô meu amigo Eduardo Leme, aqui quem fala é o Caju, da dupla Caju e Castanha, tudo bem? Estou passando por aqui para te dar os parabéns, desejar toda a felicidade do mundo Um feliz aniversário, que Jesus abençoe mais e mais a sua vida, tá bom meu irmão? Aqui vai um grande abraço do seu amigo Caju, parabéns!